Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar dos três poderes? Então vem comigo. Nós ainda estamos no tópico 2.2, mas a partir de agora, comprometido, vamos falar sobre as funções de cada um desses poderes que nós estudamos, tudo bem? Então vamos lá. Dos três poderes, só para você rememorar e me acompanhar, nós já sabemos que existe o poder legislativo, executivo, judiciário, todos harmônicos entre si, todos independentes, fazem parte do nosso sistema de freios e contrapesos, uma forma, uma possibilidade, não é uma garantia, mas é uma possibilidade de se evitar abusos, de se evitar que um poder se sobreponha a outro ou seja utilizado como forma de controle, de exercício arbitrário de poder frente à sociedade, porque esse não é o objetivo deles. Então o sistema de freios e contrapesos, ele compõe um Estado democrático de direito, que é o caso do Brasil, que é o caso da maioria, felizmente. Então, a partir de agora, vamos conhecer melhor as suas funções. Vamos lá? Essa figurinha aqui que eu encontrei para vocês, os créditos estão embaixo, ela demonstra bem o resumão que a nossa mente tem sobre cada um desses poderes. Então, lá no legislativo, o que o legislativo faz? O legislativo elabora leis. Tá certo. O que é que o judiciário faz? O judiciário julga, o judiciário aplica as leis. Ok. E o executivo? O executivo, ele cuida da administração. Ele executa, ele põe a mão na massa como se administra o país, como se administra esse Estado brasileiro ou qualquer outro Estado. Então, uma figurinha boa para a gente ativar a memória e começar a entrar na parte mais técnica da coisa. Começando aqui pelo poder legislativo. Então, aquele que faz as leis, aquele que elabora as leis. No poder legislativo, nós temos a atribuição principal, a atribuição central. Ele existe para elaborar leis, propor leis, tratar das normas, criar as normas. É para isso que existe o legislativo. Mas, quando nós falamos em sistema de freios e contrapesos, nós entramos aqui na sua atribuição que eu chamo de atribuição de equilíbrio. Dentro do sistema de freios e contrapesos, como é que o legislativo funciona para servir como equilíbrio, servir como um sistema de freio? Ele fiscaliza o poder executivo. Olha que maravilha. Então, já temos uma segunda atribuição. Ele é fiscal do executivo. Por isso a harmonia e por isso a necessidade de independência. Porque se eu tiver um legislativo dependente do executivo, adivinha o que acontece com essa fiscalização? Nada. Se o legislativo depende do executivo, se ele é independente, se essa independência é quebrada e ele precisa fiscalizar o chefe dele, acabou, filho. Acabou a autonomia. Então, não pode. Tem que ser completamente independente. Tem que ser harmônico, mas tem que ser individual. Tem que ser poderes autônomos. Quem compõe o nosso legislativo? O Congresso Nacional. E o nosso Congresso é formado por Câmara e Senado. Aí, dentro de todo o legislativo, isso falando aqui especificamente da União, mas nós temos o legislativo dentro dos estados, o Distrito Federal, dentro do município. Então, nós vamos olhar como funciona, quais são os sistemas dentro do legislativo como um todo. Aqui, basicamente, falando em Congresso Nacional, estamos falando de União Legislativo Federal. Beleza? Olha essa tabelinha aqui. Não sei se a letra está grande para você, se não, pega o seu slide e me acompanha, tá? O modelo, quando nós falamos em modelo bicameral, significa que nós temos um legislativo com duas câmaras. É o caso do Congresso. Tem o Senado e eu tenho a Câmara dos Deputados. Um propõe, o outro revisa. Se o outro que propõe, esse aqui revisa. É um sistema bicameral. Funcionam juntos e nós chamamos essa dupla de Congresso Nacional. Dali para baixo, da União para baixo, todos são unicamerais. Eu não tenho duas. Eu só tenho uma. Então, veja só. União, modelo bicameral, Câmara e Senado, formando um, que é o Congresso Nacional. Dentro dos estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, todos eles têm um sistema unicameral. É a sua Assembleia Legislativa. Quando você vota para deputado estadual, é nessa pessoa que nós estamos votando. É em alguém que elabora normas num sistema unicameral para trabalhar na Assembleia Legislativa. Distrito Federal, mesma coisa, unicameral, mas é uma Câmara Legislativa, muda o nome. Nos municípios, unicameral também, mas é a Câmara Municipal. Lembrou da Câmara Municipal da sua cidade, lembrou da Assembleia Legislativa do seu estado. E nos territórios também, unicameral, mas a gente fala em Câmara Territorial. Olha a importância do nosso voto com os deputados, com os senadores aqui, quando nós falamos em união. Olha o poder que nós colocamos na mão dessas pessoas. Para tirar dúvida, é uma dúvida muito comum. Essa é a imagem física do nosso Congresso Nacional. Essa é a construção física do nosso Congresso Nacional. Ele foi feito para representar esse sistema bicameral. E a gente tem muita dúvida, é comum as pessoas ficarem, mas onde é o Congresso? Dentro do Congresso, onde no Congresso fica o Senado, onde fica a Câmara? Então está aqui, ó. Está aí uma colinha para você. O Senado é a bolinha com a boquinha para baixo. E a Câmara é o com a boquinha para cima. Dizem as más línguas, não sou eu que estou dizendo, que é mais fácil decorar pensando que o Senado é aquele onde as coisas estão encobertas, que está escondidinho, como uma tampinha, uma tigela virada para baixo. Porque o Senado representa mais os interesses do Estado, enquanto a Câmara representa os interesses da população. Isso de forma leiga, de forma ampla, mas é uma forma de decorar se você quiser tirar onda por aí e falar, não, esse aqui viradinho assim eu sei que é o Senado. Esse aqui para cima eu sei que é a Câmara. Só para isso que serve essa informação, tá bom? Vamos falar do Poder Executivo? O Poder Executivo é governador, presidente, prefeito. Qual que é a finalidade do Poder Executivo? Ele serve para quê? Então o Poder Executivo, ele fiscaliza, ele vai gerir as leis de um país, colocar em prática aquilo que no Legislativo foi estabelecido, ele vai executar programas de governo, programas de economia, programas de saúde, todos os programas, as pastas que nós vemos sendo discutidas na presidência, as promessas feitas pelos candidatos a prefeita numa campanha, candidatos a governador, todas essas coisas elas são muito práticas. Elas estão voltadas à execução dos projetos, dos benefícios dentro de uma sociedade, seja regional, seja no âmbito nacional, seja municipal. Dentro do Executivo também temos a divisão. Para nacional, presidente da república. O nosso Executivo municipal, prefeito. O nosso Executivo estadual, governador. Evidentemente, todos eles têm seus ministérios, têm seus órgãos que amplia um pouco esse alcance, mas o representante máximo de cada um dessas regiões, nacional, estadual, municipal, é presidente, prefeito e governador. Certo? Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é responsável por fazer cumprir a norma, fazer cumprir aquele projeto de lei, aquele projeto de saúde, aquela pasta que o Executivo abriu para determinado atendimento à população. O Judiciário, ele existe para gerenciar conflitos. Então, o objetivo dele é pacificação social, enquanto resolvedor de problemas, enquanto solucionador de conflitos, e também ele atua para exigir cumprimento de determinadas coisas em caso de omissões. Nem sempre nós temos um conflito, nós temos um problema. Às vezes nós temos omissões do Legislativo, omissões do Executivo, em que o Judiciário precisa compor. Essa é a finalidade dele, principalmente, composição e pacificação de interesses, né? Aqui eu anotei para vocês julgar, interpretar fatos e conflitos e aplicar a lei, mas é claro que isso está bastante reduzido, né? O objetivo de cada um desses poderes é muito mais amplo. Dá para escrever, quem é do meu tempo, uma barça inteira sobre cada um deles, né? Bem extenso mesmo. Eu coloquei uma imagem para vocês da organização do Judiciário. Essa imagem está pequenininha, mas quando você abrir o seu slide sozinho, dá um zoom que você vai conseguir observar. Lá embaixo, nós temos os juízes. E quando eu digo embaixo, eu não estou dando menor importância. Eu estou só fazendo um escalonamento quando a gente sobe em graus recursais. Quando eu recorro, saio do juiz lá de primeiro grau, eu vou para um tribunal. Do tribunal, quando eu recorro, eu posso ir a um tribunal superior, seja STJ, STF, STM, TST, depende da área. Então, aqui nós temos uma divisão estadual, uma divisão federal, uma divisão do trabalho, militar, tem eleitoral, né? Então, é uma forma de organização até que nós chegamos no órgão máximo dentro do Judiciário, que é o STF. O STF, ele é considerado o órgão máximo porque ele é guardião da Constituição Federal. E lá na nossa pirâmide dizinha lá de Kelsen, quem está em cima? A Constituição Federal. É por isso que o STF está em cima. Não é uma questão de hierarquia. É uma questão de possibilidade recursal. A gente vai subindo graus de recurso, certo? Então, se não ficou claro para você, revise a nossa aula, assista novamente, leia a sua apostila com bastante calma. Direito Constitucional não é uma matéria difícil, é uma matéria muito importante porque são as normas que organizam o nosso país, tá bom? E nós vamos continuar com essa disciplina a seguir na sua próxima aula. Eu te vejo lá. Muito obrigada.